CIDADE HOTWILLS 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 É perfeito pra mim É Deus te fez assim Tão pequenino O meu menino Lindo demais Tão pequenino O meu menino A minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quer lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender O meu filho O meu filho Meu menino Amo você Amo você Amo você É perfeito pra mim É Deus te fez assim Tão pequenino Tão pequenino O meu menino Lindo demais Tão pequenino O meu menino Tão pequenino A minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Amo você Amo você Amo você Tchau, tchau.